Em meio ao desastre que o Rio Grande do Sul vive, uma voluntária resolveu questionar o porquê o policiamento estava ali naquele local, cuidando ali dos donativos de famosos, porque eles pediram policiamento nos abrigos, onde está acontecendo muita coisa errada, enfim, e o policiamento nem aí. Mas ela foi questionar o delegado da Polícia Civil o porquê deles estarem ali, quando envolve o famoso. O delegado, todo machão, resolveu fazer isso aí. Esses são as pessoas, esses são os homens que, quando a mulher precisa de medida protetiva, quando a mulher precisa de apoio policial, esses são os que vão atendê-los. Quando questionado, um delegado de Polícia Civil parece um jogador de futebol sub-20, não segurou as emoções ao ser questionado. O Estado nunca está do nosso lado. O Estado nunca está do nosso lado.